Olá, amigos! Como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas, das adversidades. Estou aqui, realmente voltei para o Rio, estou aqui para fazer uma resenha completa para vocês. Tem muito tempo que eu não faço uma resenha completa, aquela resenha que eu sigo aqueles 10 tópicos, né? Acho que tem quase um ano aí, e essa vai ser a minha primeira vez que eu faço essa resenha aqui no Rio. E, claro, o tabaco da vez, clássico da vez, é esse tabaquinho aqui, Aldei, tá? Da Tabacos BR, ou Tabaconista, né? Como agora o Graciano está, né, te chamando e trazendo essa nova marca à tona aí. Então, esse tabaquinho aqui, Aldei, tá? Ela está vazia, claro, né? Aprendi. Agora eu guardo meus tabaquinhos em potes herméticos. Então, o tabaquinho está aqui, nesse potinho hermético, tá? Esse potinho cabe aí 30, 40 gramas de tabaco, mas é o ideal para quando você abre, fuma um ou dois fornilhos e já quer armazenar seu tabaco, né? Então, está aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aí, Aldei, tá? O Tabacos BR. Já preenchi aqui, ó, o meu cachimbo. O meu cachimbo da vez, inclusive, um cachimbo novo. É, o meu mais novo cachimbo, que é esse Bulldog, tá? Do Hayat, queridíssimo artesão, lá do Rio Grande do Norte. Um abraço para ti, meu querido amigo André Hayat. Olha só que lindo, olha os veios dessa madeira, né? Inclusive, é uma madeira nacional chamada jurema de papagaio. O Hayat estava trabalhando mais com a Imburana, mas agora ele está trabalhando mais com essa jurema. Acho que não me grê é jurema de papagaio, né? E os veios dela são muito bonitos, tá? E ela tem esse anel aqui. Spigot, que o pessoal chama, né? Muito bonito. Então, como vocês já podem ver, já está cheio até o talo. E é isso. Então, vamos acender o tabaco. Conselho você a fazer o mesmo, pegar aí o seu cachimbo, o seu tabaco da vez. E me acompanhar ao longo desse longo caminho, ao longo desses 10 tópicos, tá bom? Então, brasa nele. Vamos lá. Bem, pessoal, para quem não assistiu, eu fiz a minha primeira impressão desse tabaco. Abri a nota com vocês, fiz a primeira impressão. Vou colocar o cardzinho aqui agora. Para quem quiser assistir, quiser comparar as duas reviews, as duas impressões. Porque eu estava fazendo as anotações ontem. E, cara, a minha impressão geral desse tabaco mudou muito. Eu até assisti o vídeo da primeira impressão, que tem mais ou menos dois meses, foi em julho. Cara, mudou muito, assim. Como a gente vai conhecendo o melhor do tabaco. Vários dias diferentes, a gente teve refeições diferentes. O clima está diferente, o cachimbo, né? Com cachimbo diferentes, as sensações são outras. Então, como é interessante ter uma visão mais ampliada, né? Então, já tem mais ou menos dois meses que eu estou fumando esse tabaco. Fumei ele em vários cachimbos, vários climas diferentes e várias nuances diferentes. Eu acho que estou pronto para poder falar um pouco mais da reflexão dele e compartilhar aí nas minhas impressões. E a ideia é que você também, se você já fumou esse tabaco, deixe aí as suas impressões para a gente fazer um comparativo das nossas experiências. Claro que as experiências são individuais, particulares e subjetivas. Mas, eu acho que essa troca de experiências é muito interessante e muito válida para a comunidade cachimbeira. O mundo do cachimbo no mundo brasileiro, do modo geral, né? Beleza, estou tomando aqui um cafezinho, porque esse tabaco cai muito bem com o café. E, sem mais delongas, vamos falar desse rapaz aqui. Olha o daí. Então, top com apresentação do tabaco. Qual tipo de corte e aroma frio? Cortinho Wimbos, né? Que é a famosa fitas. Umas mais finas, outras mais grossas. O aroma frio, que me remete, é de pão. Ou algo torrado de fermento e cevada. O gramíneo está lá, mas é bem de longe. O mais presente mesmo é esse torrado adocicado. Então, para mim, o que mais se apresenta mesmo é esse coisa de pão. Esse adocicado, esse de torra, sabe? Tem certa coisa de grama e de feno. Mas é mais ao longe, assim. Eu lembro que, assim que eu abri a latinha, a primeira coisa que eu percebi foi de feno, assim, sabe? Bem forte, mas agora, dois meses depois, esse aroma mais forte está em segundo lugar. E o que se apresenta mais, pelo menos para mim, é essa coisa mais de torrado, sabe? Inclusive, no vídeo eu falei que esse tabaco lembrava muito, né? Até o aroma, cigarro, até tabaco de enrolar. Mas, cara, assim, agora que eu conheço melhor o tabaco, já fumei bastante, não tem nada a ver, tá? Inclusive, eu tenho até aqui um tabaco. De vez em quando eu faço um cigarrinho de enrolar, né? Esse aqui, por exemplo. Que é um puro Virginia também, tabaquinho de enrolar. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o Rainbow. E, cara, não tem nada a ver. Assim, claro, tem uma lembrança, vai ter uma coisa que te remete, uma ou outra. Mas, fora isso, não tem absolutamente nada a ver. Esse tabaco é muito mais saboroso, me entrega muito melhor, muito mais complexo, tem muito mais nuances. É outra coisa. Certo? Então, pra quem tiver curiosidade em ver melhor o tabaco, aconselho ver o primeiro vídeo. O vídeo das primeiras impressões, porque lá eu abro a lata. E lá vocês conseguem ver o tabaco bem de perto. Mas eu coloquei um pouquinho dele aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas esse, então, é o tabaco, tá? Essa luz vai ajudar aí. Isso. Tá bom, então? Se tiver curiosidade sobre como é o tabaco. Essas fitinhas aí, né? Certo, então, tópico 2. História do tabaco. Quem ou criou e quando? Sobre qual marca ele é produzido? Quem fabrica e onde? Eu tenho uma certa dificuldade de manter ele aceso, que é normal, que eu tô conversando. Mas, assim, se eu estiver concentrado nele mesmo. Ou tem outra coisa que eu não esteja conversando. Ele queima super tranquilo, super bem. Então, tópico 2. História do tabaco. Quem ou criou e quando? Sobre qual marca ele é produzido? Quem ou fabrica e onde? O que eu notei aqui? Esse tabaco foi criado pelo Luiz Graciano entre o ano de 2019 e 2020. Ele é produzido pela marca Tabacos BR, que agora é Tabaconisto. Manufaturado pelo Graciano lá no Rio Grande do Sul. Então, é um tabaco feito à mão. O tabaco faz parte da série Brasilidades, que visa trabalhar exclusivamente com tabacos nacionais. Então, Aldeia, a Tabacos BR. É um tabaco 100% nacional. Só tem tabacos nacionais aqui. Então, faz parte daquela série, se não me engano, de 5 ou 6 tabacos. Se chama Brasilidades. Que são tabacos 100% nacionais. Inclusive, a latinha, o preço é mais acessível. Mas, enquanto uma latinha dessa com 50 gramas é 50 reais. Então, é uma linha, inclusive, até mais acessível. Assim dizer. Tópico 3. Em qual tipo de mistura de tabaco se encontra? A Straight Virginia. O que é a Straight Virginia, né? Pessoal, que a gente tem mania de falar as coisas em inglês. Mas, é um Virginia puro. Tá? Ou 100% Virginia. Ou seja, não tem nenhum outro tabaco. A não ser uma Virginia. A não ser as Virginias, tá? Ah, então isso quer dizer que ele não é uma mistura. Ele é só Virginas, então ele é uma mistura. Ele não tem Burle, ele não tem Virginas, ele não tem Ketan. Certo ou errado? Cara, tem algumas pessoas que vão falar que é certo. Algumas pessoas vão falar que é errado. Eu considero esse tabaco uma mistura. Por quê? Porque são várias Virginias. Não é uma só Virginia. Tá? Que nem, por exemplo, o Amsterdã. Eu já falo um pouco a respeito disso. O Amsterdã, ele não é uma mistura. Porque ele é um Straight Virginia que só se utiliza um único tipo de Virginia. Esse tabaco não. Esse tabaco utiliza-se várias Virginias. Inclusive, se vocês darem uma olhada, vocês vão perceber isso. Porque você tem Virginias dourados, né? Broad Virginias. Você tem vermelhos, Virginias vermelhos. Você tem Virginias mais escurecidos, né? Mais pretos. Então, assim, é um blend. É uma mistura, tá? Então, pra mim, eu considero esse tabaco também uma mistura. Diferente, por exemplo, do Amsterdã. Tópico 4. Quais tipos de tabaco compõem essa mistura? Então, como já falei, é 100% Virginias e 100% Virginias nacionais. E ainda por cima, 100% Virginias do Rio Grande do Sul. Então, bem nacionalista e bem gaúcho esse tabaco. Bem rio-grandense. São 100% Virginias nacionais do Brasil. E ainda por cima, só lá do Rio Grande do Sul. Tópico 5. Então, aromatizantes. Ele tem ou não? Se tem, quais? Ah, eu estou usando o escovilhão. Então, vocês vão perceber que às vezes precisa. Ele deixa uma certa umidade. Mas aromatizantes, ele não tem. É um tabaco neutro. Natural. 100% natural. Então, vocês vão perceber isso com o fundo bem nítido. Beleza, então. Então, agora o tópico 6. Que é a embalagem ou descrição da latinha. Descrição da latinha e do fabricante. A latinha é uma latinha de 50 gramas. Essa aqui. Antigamente, o Braciano estava fazendo essa aqui. Que é uma latinha chata, né? Por assim dizer. E agora ele está fazendo naquelas latinhas... Acho que vocês vão conseguir até ver ali. Naquelas latinhas maiores assim. Já estou até dando uma coisa aqui. Esses tipos de latinhas assim, ó. Então, é isso. Descrição da latinha. O que tem escrito na latinha? Na latinha tem escrito o seguinte. Simples, suave, doce e baixa nicotina. Ideal para fumar o dia todo. Melhor se fumada lentamente. E aí tem uma mensagem dizendo. Produzida com as melhores folhas. Selecionadas, envelhecidas e processadas à mão. Com carinho, afeto. Carinho e afeto. 100% de tabaco nacional. Disponível em www.tabacosdr.com Contém 50 gramas. Tá na latinha. Tá atrás. Não tem nada. Naquelas latinhas do outro tipo. Tem aqueles níveis, né? De sabor, corpo e intensidade. São cinco níveis. E esse tabaco, o fabricante diz que tanto o sabor quanto o corpo e a nicotina é 2 de 5, tá? Sabor, eu acho que eu tendo a concordar com o corpo. Eu acho que talvez, talvez. Se bem que na verdade eu acho que o corpo eu concordo com 2, mas com o sabor eu daria um 3, tá? Ele tem um sabor muito interessante. E a nicotina seria 2 mesmo. Então, o que diz o fabricante lá no site do fabricante, né? Um pouco do que tá escrito na latinha, mas diz o seguinte, ó. Feito exclusivamente com virginias do Rio Grande do Sul, processadas de diversos modos para extrair deles o melhor. Uma mistura leve, saborosa e complexa. Para fumar o dia todo, né? Por isso o nome Aldeia. Só que como todo virginio puro, tende a formar quente. Então, mantém o ritmo de fumada mais lento. Para sim poder desfrutar de todo o sabor da aldeia. Isso é verdade. Ele tende... Como todo virginio puro. Ele tende a esquentar o cachimbo. E ser fumado mais quente, tá? Então, uma dica que eu dou, é a mesma dica que o Graciela, né? Que é fumar com mais calma, com uma calência mais tranquila. Tanto a puxada do tabaco. Quanto as vezes em que você puxa. Então, é uma formada mais assim, mais tranquila. Certo? Então é isso. Tópico 7, sabor, gosto e intensidade. Né? E aí, na intensidade, eu levo em conta tanto a força quanto a presença do tabaco, né? A força, ou seja, tanto de nicotina quanto de corpo, quanto a presença, ou seja, se ele é um tabaco marcante, se ele é um tabaco que chama a sua atenção, ele exige a sua atenção, né? Quase como um tabaco reflexivo. Ou ele é um tabaco com uma formação mais despretensiosa, despercebida. Então, no sabor, que eu levo em conta tanto o olfato quanto o paladar. Eu coloquei aqui, ó. Sabor de pão torrado, grama, feno, cevada e fermento, tá? No gosto, que é o que eu levo em conta apenas o paladar. E aí, lembrando que o tabaco sempre vai ter gosto de tabaco, né? Mas eu coloquei gosto levemente doce, predomina o fermento e o feno. Um retrogosto bem tranquilo, bem suave, que não incomoda e que não é muito forte, tá? A intensidade, então, desse tabaco. Eu coloquei aqui que ele tem uma força leve, presença média. Então, ele tem tanto de nicotina quanto de corpo, ele tem uma força leve. Ele não é um tabaco muito forte, né? Mas ele tem uma presença média. Ou seja, né? Isto é. O que isso significa? Que ele não passa despercebido. Ele não é um tabaco que você fuma. Pode-se dizer, só pra fazer fumaça. Que nem, sei lá, Capitão Black ou, sabe, em CIS ou outros. Tabacos que são, assim, mais pra fazer fumaça mesmo. Passam despercebidos, né? Não, ele não é. Mas ele não chega a ser marcante, aquele tabaco, sabe, que marca mesmo. Ele tá no meio termo ali. Por isso, eu diria que ele tem uma presença média. É um tabaco que você vai sentir a presença dele, tá? Mas ele não vai te marcar também, assim, como outros tabacos marcariam, não. Certo. Então, vamos lá pro Tópico 8. Nível de nicotina, leve, média, forte. Não precisa do fabricante dizer que a nicotina dele é leve, né, baixa. Vai um adendo aqui. Eu considero, de fato, esse tabaco um tabaco com nicotina leve. Até porque a proposta do tabaco é você fumar ele o dia todo, né? Então, vários fornilhos de manhã, de tarde, de noite, às vezes até sem ter tomado café da manhã. De barriga vazia, né? E assim, pra mim, eu posso dizer que tudo bem. Fumei ele de manhã, fumei ele de barriga vazia, foi tranquilo. Mas se você tem uma intolerância menor à nicotina, que é normal, fica atento, que ele pode ser médio. Então, eu diria que a força de nicotina dele é de leve a médio, a depender da pessoa que estiver fumando. Então, fica atento. Mas isso não vai ser um tabaco forte, coice, tá? Não é o sabiá, o passarinho, que é o coice, não é a piraca. Ele é bem, bem tranquilo, tá? Então, o tópico 9, aroma no ambiente durante e após a fumada, que é o famoso room note, tá? Eu uso cinco categorias pra resumir o room note, que é intolerável, desagradável, tolerável, agradável e encantador. Eu sempre coloco no room note duas categorias, uma pra fumantes e uma pra não fumantes, tá? Isso porque quem é fumante já tá acostumado com aquele cheiro, consegue, às vezes, até perceber algumas nuances e ter uma certa relação ali com aquele cheiro mais tranquila. Pra quem não é fumante, sempre vai ser, de certa maneira, desagradável, né? Não conheço uma pessoa que não é fumante, que preferir, que falaria assim Ah, eu prefiro o cheiro do seu tabaco do que nenhum cheiro, sabe? Não, difícil, então, é essa relação. Mas o que eu coloco aqui? Pra fumantes. Pra fumantes vai ser agradável. Pelo menos pra mim é um cheiro agradável, né? Quando eu entro no ambiente e tenho esse cheiro. Não é um cheiro que, por exemplo, pra mim, que nem o Latakia, que chega a ser, sabe, desagradável Ou dependendo do nível de Latakia, ou dependendo do nível do tabaco, ele pode ser até intolerável. Pra mim não é um cheiro agradável. Que, pra mim, é um aroma que, até eu coloco aqui aqui, é um aroma que lembra tabaco de rolar, porém bem mais suave, tá? Que não fica por muito tempo. Então, se você deixar a janela aberta, assim, arejando, uma hora, duas, já vai estar tranquilo no ambiente. E lembra um pouquinho esse pão, esse pão torrado, essa coisa mais de pãozinho doce que queimou, sabe? Então, lembra. Pra não fumantes, então, vai ser tolerável, tá? Não acho que seja desagradável e nem intolerável. Vai ser um cheiro tolerável, tá? Mas então é isso. Pra fumantes agradável, pra não fumantes tolerável. E aí, então, vamos pro tópico mais importante, que ele preocupa quase que uma página inteira aqui nas minhas anotações, que é o tópico 10, que é a avaliação geral do tabaco, né? Vamos lá, olha só. Aqui eu coloco algumas coisas, mas pra ter uma ideia, né? Que é umidade, como é a queima, a fumaça, como que se dá a fumaça. E o prazer da fumada. Tem mudido na língua? Nota de 0 a 5. Então, vamos lá. Olha só o que eu escrevi aqui. Umidade ideal, pra mim. Bem mais seco do que úmido, tá? Então, se você pegar, o tabaco é bem mais seco do que úmido. Eu não sei, na verdade, esse tabaco novo, que o meu ficou um ano guardado. Mas, ele é bem seco, tá? Você consegue ver. Ele não gruda muito, ó. Diferente de outros tabacos do Graciano, inclusive, que são bem mais úmidos. Inclusive, eu acho que foi por isso, por ele ser mais seco, que ele foi sobrevivente lá daqueles tabacos dos que morfaram. Porque ele não pegou morf, então, talvez isso tenha alguma relação, mas enfim, bem loucubração aqui, né? Tá, mas então, umidade ideal pra mim, bem mais seco do que úmido. A queima é suave, tranquila. Uma vez aceso, precisa de poucas reacendidas. É claro que a conversão dele é baga. Mas, a fumaça é densa e prazerosa. Às vezes, chega a ser cremosa. Às vezes, tem uma certa cremosidade na fumaça. A fumaça é tranquila, com uma certa presença, ou seja, não passa despercebida. Ele tem uma presença bastante saborosa, levemente doce. Inclusive, ele fala aqui, simples, suave, doce, baixa nicotina, mas é um doce bem suave, tá? Não é uma adocicada presente mesmo. É um doce bem suave. De vez em quando, até tem umas tonalidades de salgados, assim, uma certa... Não é que ele vai ser um salgado, sabe? Mas, ele é mais... Tende mais pro salgado do que pro doce. Ele não seca a boca. Não é que ele seca a boca, seca a saliva, tá? E não arranha na garganta. Não é que ele fica arranhando na garganta. E nem morde a língua. Tende a queimar mais quente, o que te obriga a ter uma cadência mais lenta e controlada. O que é óbvio, eu já falei. Não é enjoativo e nem te derruba. Dá pra fumar o dia todo, como é a proposta do tabaco. Realmente dá. Cai muito bem com café e chá gelado. De fato, com o cafezinho, cai muito bem mesmo. Tá, esse tabaco é o tabaco, inclusive, muito bom pra vocês fumarem, assim, de manhã, despreocupado, né? O tabaco, você sabe que não vai te derrubar. Mas que você tem que ficar atento, querendo ou não. Mas não é o tabaco que você... Mas, sim, nossa. Garantinho de que eu vou ser derrubado aqui. Tá, então... É... Não enjoativo e não te derruba. Dá pra fumar o dia todo. Cai muito bem com café e chá gelado. E aí, o que eu coloquei aqui de final, né? O tabaco é bem gostoso, suave e com uma dança interessante para o furo virgínio. Ou seja, apesar dele ser 100% virgínio, ele tem uma dança muito interessante. Entre os sabores. Depois você percebe uma certa complexidade e uma entrega muito boa de sabores. O tabaco não é monótono, apesar de ser linear, ou seja, sem muitas variações. Ou seja, ele não tem muitas variações, ele é um tabaco mais linear, tá? Claro, porque só tem um tipo de tabaco presente na mistura. Porém, ele não é insoso, não tem pontos em brancos. Realmente é ideal para se fumar o dia todo. Você enche o fornilho, um, dois, três. Ele é muito tranquilo, não enjoativo. Tem tabacos que você fuma um fornilho e, o mais gostoso que ele seja, fumar um segundo fornilho é enjoativo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, talvez vocês já conheçam. O Motoduce, da Schutzleff. Eu acho ele muito gostoso, aquele tabaco. Mas eu fumo um fornilho e é isso. Eu não consigo fumar um segundo fornilho porque vai em Bacostai, é muito enjoativo, é muito doce, é muito aromático e tal. Ele é um tabaco para você fumar um fornilho, assim, depois do almoço de sobremesa. Então, esse aqui não, esse é o outro tabaco que você pode fumar. Você vai ficar com vontade, fumou um fornilho, vai querer fumar outro fornilho porque é um tabaco muito bom, um tabaco muito bem casado, muito bem construído e incrível, assim. E é muito feliz a gente saber que a gente tem o 100% Virginia, o Straight Virginia, no Brasil, que o 100% de tabacos nacionais, então, assim, é muito gratificante até pelo preço. Então, ao invés de você gastar uma fortuna com o tabaco, o Straight Virginia, internacional. Você pode gastar com o Straight Virginia brasileiro. Toda comparação vai ser uma comparação burra, vai ser uma comparação, enfim, mas que vai ter uma entrega boa e que tem uma qualidade excelente, tá? Eu, como gosto de Virginia, como sou apaixonado por os pretos Virginia, eu gostei muito desse tabaco, tá? E aí, aquelas três perguntinhas que eu coloco no final, pra gente terminar, que é, compraria de novo? Sim, com certeza. Tô doido, inclusive, pra comprar outro, porque, assim, tá acabando, viu? E esse tabaco é um grande candidato, pra mim, pra ser escolhido como tabaco diário, como tabaco do dia a dia, né, assim, sabe? Se fosse pra escolher um tabaco, eu tivesse que escolher, claro que teria os tabacos mais gostosos, mais complexos e tal, mas, assim, o tabaco mais prático, que eu poderia dizer, do dia a dia mesmo, naquele tabaco diário, eu acho que eu escolheria o Aldeia. Tá bom? Então, compraria de novo sim, com certeza, inclusive, anotei, pois é um street Virginia de extrema qualidade, 5% nacional, ainda por cima. Pra quem eu recomendo esse tabaco? Pra amantes de Virginia, no geral, você gosta de Virginia, você tem que fumar esse tabaco, mas se você gosta de Virginia, você é brasileiro, você tem que fumar esse tabaco, porque, realmente, é um tabaco incrível. E, pros iniciantes, a dica que eu daria é só tomar um cuidado com a cadência, mas isso vai estar tranquilo. Inclusive, se você quiser experimentar o tabaco neutro, tá, nos aromáticos, quer experimentar o tabaco neutro, eu acho que o Aldeia é uma boa pedida, tá, porque você vai sentir um gostinho muito gostoso, com nicotina baixa, levemente adocicado, tá, só ter um cuidado com a cadência, já o cachimbo não esquentar muito e ficar desagradando. Tabaco semelhante, eu coloquei. Lembra muito outros Virginia puros, tá, enfim, fazer comparações é um pouco chato, né, mas, até coloquei, mas com uma singularidade única, porque ele tem uma singularidade única, assim, outros Virginia puros, que ele faz se lembrar, mas ele tem uma certa particularidade. Eu até coloquei aqui, ó, lembra o Amsterdã. Quem já jogou o Amsterdã, esse aqui lembra. Porém, né, ressalva, esse é bem mais saboroso e complexo, porque esse tabaco é uma mistura de Virginia, assim, quanto o Amsterdã, não, tá. Depois que eu misturo o Amsterdã, esse é uma mistura de Virginia, isso que lhe dá muito mais sabor, corpo, complexidade e entrega, de fato, tá. E aí a nota, ah, e aí a nota, esse tabaco foi um tabaco bem complicado, assim, pra mim, pra dar uma nota pro meu paladar, claro que ele é uma nota de, ai, tô avaliando esse tabaco e tal. Falando pro meu paladar, né, porque eu já fumei muitas Virginia's, é, eu gosto muito, é uma das minhas misturas preferidas, tá. Então, inicialmente, eu ia dar uma 3. Como que é que funcionam as minhas notas, né, pra quem não conhece, tá assistindo o vídeo pela primeira vez no canal. 5, é um tabaco perfeito pra mim, ou seja, um tabaco que eu não consigo pensar em nada que consiga maiorar aquele tabaco. É um tabaco perfeito pra mim, tá. 4, é um tabaco excelente, é um tabaco assim, excelente, top de linha. 3, é um tabaco muito bom. 2, é um tabaco bom. 1, é um tabaco regular, tá, e 0, seria um tabaco ruim pra mim, tabaco que em papuça, que eu não consigo terminar de fumar, nem eu fumei, sabe, não consigo mesmo. Então, inicialmente, eu ia dar 3 pra esse tabaco, um tabaco muito bom, tá, mas que não chegaria a ser excelente pra mim, tendo em vista outros Virginia's que eu já fumei. Só que aí, cara, eu fui fumando esse tabaco, fui fumando, fui fumando, fui fumando, e eu fui me apegando ele pela praticidade, pela entrega, pelo sabor. E aí, eu daria um 3,5 pra ele, tá. Ele tá, entre, muito bom e excelente. Ele tá ali no meio termo. Menos pra mim, por menos pra ela dar. Claro que pra cada pessoa isso varia muito. Mas é isso, então, amigos. Vou ficar aqui e terminar o meu fornilho de aldeia. Todo o dia, ou o dia todo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham vindo até aqui. Espero que não experimentou ainda, vale a pena. Se você já experimentou, deixe aí o que você achou desse tabaco, tá bom? Um abraço apertadíssimo em você, meu querido confrade ou confreira. permaneça em paz e bem, e que seus cachinhos estejam sempre cheios e em brasa, tá bom? Então é isso, tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.